Bom dia. Olá gente. Eu estou desdentada. A Tita foi ao dentista ontem. O dente não lhe caía. Então teve que o arrancar. Já está desdentada. Já tenho uma janela. Já tenho uma janela, pois. Vínhamos a rir. Ainda bem. Porque o gato é maluco. Porque o nosso gato é maluco. O cuzão é maluco. Vinha atrás da gente. E a gente tinha que ralhar com ele para ele para trás. Só que ele já estou a correr. Para vir atrás da gente. Nisto veio um carro. Ele detesta carros. E eu digo assim. É agora que ele fica debaixo do carro. Porque ele quando vê carros. Estando do outro lado da nossa porta. Ele atravessa. Atravessa a correr. Para ir para o nosso lado. Então viu a carrinha. Que veio buscar ali uma senhora. Ele desatou a correr. Desatou a correr para a nossa casa. Ele é maluco. Pois é pessoal. Estamos aqui hoje. Hoje é terça-feira. Ao vídeo de quarta. Hoje já estou um bocado mais descansada. Foi aí deste sábado. Tivemos aí uns sustos. Dezesseis. Hoje é dezesseis. Eu também fui para o hospital. E foi um susto assim um bocado. Foi um bom susto. Mas pronto. Está tudo bem comigo. No domingo ficou o vasquinho doente. E continua doente. Está com uma infecção respiratória. E só faz a desir. Coitado do gaiato. E pronto. É essas coisas todas. O Paulo ficou em casa com ele. Durante a semana. É uma semana. É uma pessoa atrás de mim. Tirou o baixo. Para apoiar a família. E pronto. É ele que está com o pequenino. E ele não quer tomar. Alguns xarupes. Porque diz São Marcos. Depois de manhã já tive que chatear com ele. Porque não queria comer. Era bolo de cenoura. Era bolo de cenoura. Não. De laranja. De laranja. Bolo de laranja. Ontem fiz um bolinho. Era para ter feito o vídeo. Mas estava sem bateria. E então acabei por não filmar. O pequeno almoço. O pequeno almoço. Então o bolo. E um leite com chucote para eles. E para mim o Paulo foi café com leite. E ele não queria comer. Então tive que ralhar com ele. Bom dia. Pois depois ele comeu tudo. Porque tive que lhe dizer que ele tem que comer. Para ficar bom. Para poder tomar os xarupes. Bem. Vou deixar a Tita na escola. Voltamos logo. Depois do meu trabalho. Até já. Beijo, filhinhas. Até já. Olá. Já cheguei a casa. Já estou ao pé do meu doentinho. Acho que eu também já estou a ficar doente. Agora a Tita vai fazer os trabalhamentos de casa. E o Paulo saiu um bocado para apanhar um bocadinho de ar também. Coitado. E trazer-me um medicamento. Mas esta constipação não avança. E um bocado a cabeça. Este tempo está a cabo da gente. E é verdade. Bem. Vou ajudar aqui a Matilde com os trabalhos de casa. Já volto. Já vou ver o que é que vamos para aqui mostrar. Bem pessoal. Já estou aqui toda sexy. Com o meu pajaminha. A Matilde está a tomar banhoco. O Vasco também já tomou. Está a desenhar um bocadinho. Para se entreter. E aqui a Bela de Ação vem fazer o jantar. Vou fazer um frango. Um frango. Ainda não sei como. Não quero fazer arroz porque já comi arroz ao almoço. Não sei se vou fazer guisado com batatas. Se vou fazer com massa. Vamos lá ver. Vamos lá. A ver o que é que vai sair daqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Jantar já está a ser feito, então já tenho a panela lume, acho que vai ser mesmo massa, porque as batatas que tenho ali são poucas, não sabia e então tenho que comprar mais amanhã, pois é pessoal, estou a ficar doentinha, hoje o vídeo vai ser muito canino e aqui temos aqui um gordo que também quer aparecer, o meu menino, o meu nininho canino, que canino não tem nada, uns beijinhos para o pessoal, não é Nino? Pronto, vou fazer com massa, até fiz um bolinho, mas impossível, já vai mais de meio. Dupliquei a receita, o meu bolo de laranja, dupliquei a receita, ficou um bolão, mas mesmo assim já vai a meio. O Tiago levou para os bombeiros, ele esteve de serviço nos bombeiros e vai estar hoje à noite, acho eu. No domingo foi o aniversário dos bombeiros, estivemos lá há pouco tempo, porque depois o Vasco começou a ficar com muita febre e tivemos que ir embora. Depois eu mostro um bocadinho do que consegui gravar num outro vídeo, se calhar no de sexto eu deixo um bocadinho do que gravei do aniversário dos bombeiros e pronto, temos estado assim, um piolhinho doente, a mãe também já doente. Já fui para o hospital no sábado, isto, e agora estou a ficar mais pouco constipada de certeza. Pronto pessoal, o meu jantar está a ser feito, já vos mostro o meu jantar. O meu xerisqueiro, que mete-se em tudo quanto é sítio, agora se calhar quero ir para dentro da panela. Para aquilo. O que é que tu queres daí, filho? Hã? Ali não há nada para ti. Hã? Aqui não há nada para ti. Não há nada, dona, dá papo. Queres? Queres papinha? Hã? Muito bom. Anda. 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 Anda, dona dá. Anda, vamos buscar papinha. Vamos. Vamos buscar papinha, vamos. Está escuro já. Muito escuro. Bem, aqui fiz então o meu franguinho com massa tricolor e ervi e ervilhas, credo, e cenoura. Estou praticamente eu só e o pau a jantar na mesa. Este é o meu prato. Aquele é o do pau. Estou pronto. Estou pronto. Obrigado.